Tchau cliente, foi muito bom comer os doces, o cabelo dessa cliente, muito bom. Oi querida, tudo bem? O que você vai fazer hoje? Tá, tratamento no cabelo, né? Tá bom então. Vou ver se a agenda não tá lotada, tá? Ah, você marcou o horário. Tá bom, vou dar uma olhada. Seu nome é Verusca, né? Verusca tá aqui. Olha aqui, Verusca. Você sabe que eu tinha uma amiga chamada Verusca? Tinha também. Pronto querida, tá marcado, ok? Vamos começar aqui o tratamento no seu cabelo, tá? Eu vou aqui dividir, então deixa eu ver. O que é? Ah, escuro aqui. Tá. Tá sentindo, tá? Ok. Isso é bom sinal, tá? Dói quando eu faço assim? Não. Tá bom. E aqui? Também não. Ok. Eu vou pra esse lado, tá? E aqui? Dói? Não. Tá bom. Muito bem. E aqui atrás? Dói um pouquinho? Tá bom então. E aqui na frente? Dói também, tá? Atrás e na frente, por enquanto. E aqui embaixo? Não. Tá bom. Aqui desse outro lado. Também não dói? Tá bom? Aqui a gente tá vendo toda a parte sensível do seu couro cabeludo, tá? A parte mais sensível nós vamos ter que ter um tratamento um pouco mais especial, tá? A gente vai focar bem nessas partes que estão um pouco mais doloridas. Eu vou colocar aqui embaixo. E aqui? Não. Tá bom então. E aqui nessa lateral? Um pouquinho, tá? Então frente, trás, lateral, do lado esquerdo. E aqui? Do lado direito também, né? Tá? Frente, trás, lateral, do lado direito e lateral, do lado esquerdo. Ok. Deixa eu ver como é que tá. Bom, o seu cabelo tá um pouco sem vitamina, gente. Já pode ver aqui, tá? O brilho tá bem assim, recuado. Mas eu tô aqui pra fazer todo o tratamento no seu cabelo, meu amor. Agora, nós vamos começar hidratando o seu cabelo, tá? Nas partes mais doloridas. Muito bem. Na frente, tá? Mais um pouquinho na frente, tá? Ok. Atrás. Atrás. Atrás, tá? Atrás aqui. Lado direito. E lado esquerdo, tá? E agora, a gente vai massagear levemente o seu cabelo, tá? Para começar essa massagem, nós precisamos que seja uma mão menor do que a minha. A minha mão é grande, pode machucar essas áreas que estão danificadas. Por isso, nós vamos usar uma mãozinha especial, ok? Primeiro, nós vamos começar com dois dedinhos, tá? Dois dedinhos apenas. Mas aí, anda. Sente dor ainda, né? Vai passar, ok? Na frente. Agora, a massagem atrás. Atrás. Lado direito, tá? E também o lado esquerdo. Aqui, aqui, aqui. Muito bem, muito bem. E nós vamos trocar de mãozinha, ok? Agora, nós vamos com batidinhas bem de levinhas, tá? E aumenta um pouco a frequência. Sente dor? Só um pouco, né? Aqui atrás. Do outro lado aqui, do lado direito. Lado esquerdo, tá? E aí, o que você tá achando? Tá melhorando, né? Eu sei. Agora, nós vamos vir com duas mãozinhas massageando, tá? Com o cabelo muito. Assim. Com as duas mãozinhas agora. Então, alguns pontos você vai sentir um pouco mais de dor, um pouco mais de sensibilidade. Mas é um bom sinal, viu? É um sinal de que o medicamento já está penetrando mais o seu cabelo. O tratamento está funcionando. Muito bem, eu vou passar agora para as minhas mãos. Tá? Não, não. Mas é um sinal de que as minhas mãos têm pouco mais de si. Escovinha. Ok. Vamos usar essa escovinha no seu cor cabeludo também, tá? Vamos lá. Como você é comportada? Eu vou dar uma olhada com a luz, tá? Pra gente ver aqui, tá? Como que tá aqui toda a raiz. A parte que nós passamos o remédio, ela reage de um jeito, tá? Então, uma pequena vermelhidão. Eu quero ver como que tá essa vermelhidão. Parece que essa vermelhidão está muito boa, tá? Se tivesse roxo, sinal de que o seu coro cabeludo estava muito doente. Mas não, eu já vi isso aqui, tá? Nos divisórios. Aqui tá tudo ok, tá tudo sob controle, tá? Tá muito bom, né? Aqui tá tudo aqui, tá? Aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui. A multas divisórias do coro cabeludo aqui, ó. Que a gente consegue avaliar bem certinho, tá? Pra ver se tá tudo ok. Tá tudo ok, tá? Tô dando uma olhada aqui bem geral. Em toda parte, tá? Tá muito bom isso, tá? Qualquer vermelhidão que você sentiu com dor, tá? Quando eu tocar sua cabeça, você pode me dizer, tá? Assim, a gente consegue trabalhar um pouco melhor na área com dor, tá? Tá? Tá tudo bem legal, tá tudo bem. Ok. Vou passar agora um pouco de água no seu cabelo para umedecer a raiz, tá? Todo esse vapor vai entrando dentro da raiz do seu cabelo, como você pode ver, tá? Ele passa entre o meio dos cabelos, hidratando de uma forma super rápida, tá? Trazendo vitaminas e minerais para os seus cabelos. Se você não sabe, o nosso cabelo necessita de muita vitamina, tá? E se não tem essas vitaminas necessárias, prejudica o crescimento, a hidratação, o brilho e tudo que você pode imaginar, tá? Não precisa tratar muito bem, tá? Esse lado, tá? Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Muito bem, muito bem. E isso. Ok, querido, ok. Como aqui tá ficando o seu cabelo Com várias cutículas Como se fosse um campo E durante a manhã vem o orvalho Pra poder deixar O seu cabelo bem hidratado Tá? É assim que funciona esse tratamento também Não se assuste É super normal Super comum, tá? Ele fica cheio de gotinhas O seu cabelo Muitas gotinhas da hidratação Tá? A gente vai olhando toda a parte do cabelo Que ainda não foi hidratada E vamos hidratando Tudo, tá? Muito bem, meu amor Muito bem Agora nós vamos passar esse pincel, tá? Porque o seu cabelo está bem delicado agora E nós temos que pincelar toda essa gotinha Do seu cabelo, tá? Passando esse pincel Todas as gotinhas que estão na ponta do cabelo Vai pra raiz E assim A penetração da hidratação é muito maior Nós temos que ter muita delicadeza com os cabelos Temos que hidratar ele com toda a parte do nosso corpo Com muita delicadeza Nós sabemos que tem muitas pessoas que não tratam o cabelo com cuidado Mas nós temos que hidratar, tá? Com muito amor e carinho, tá? Não esquece de deixar o seu like Tem que deixar o like Para eu sempre trazer conteúdos desse tipo para vocês, tá? Não esquece de deixar o seu like Aqui, aqui, ó Muito bem Muito bem, querida Tá perfeito, tá? Bem perfeito Ok, eu vou fazer uma passagem leve, tá? Assim, não Apertando seus cachinhos Com muita calma E o couro cabeludo está sendo hidratado neste momento, tá? Vamos lançar dois momentos O couro cabeludo está se saindo muito bem Ok, ok Agora nós vamos hidratar o seu cabelo de uma maneira diferente, tá? Passando essa bolinha Que está geladinha Que eu deixei na geladeira Diretamente No couro cabeludo está no couro cabeludo também, tá? Então não se preocupe Só relaxa É hora de relaxar Tá bom, minha querida? Isso Vou passar aqui, tá? Ok Ok É hora de mexer É hora de mexer Vamos lá. 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 Vamos lá, gente. Ok, querido? Obrigada. Tchau, tchau.